E no dia 7 de outubro é comemorado o Dia Mundial do Algodão. O Brasil é o quarto maior produtor do mundo. O Dia Mundial do Algodão foi lançado oficialmente em 7 de outubro de 2019 em Genebra, na Suíça, durante evento organizado pela Organização Mundial do Comércio. A celebração é dedicada a uma das commodities que mais dinamizam o meio agrícola e a economia do planeta. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a fibra é produzida em mais de 70 países em todos os continentes, onde são plantados anualmente 32 milhões de hectares, movendo 10 trilhões de dólares por ano. O Brasil é o quarto maior produtor do mundo, segundo maior exportador e o sétimo maior consumidor. A área plantada para a safra 2022-2023 deve crescer 3,3%, chegando a mais de 1,5 milhão de hectares. A produção do próximo ciclo deve ultrapassar 3 milhões de toneladas. Aqui no Brasil, a safra começa a ser plantada em novembro. Sobre a representatividade dos estados, Mato Grosso é o maior produtor seguido da Bahia. Juntos, os dois estados são responsáveis por 80% da produção nacional. O valor bruto da produção de algodão em 2022 é de 41 bilhões de reais, sendo a quarta cultura mais importante da agricultura brasileira, depois da soja, cana-de-açúcar e milho. Abertura Abertura